Oi gente, tudo bem com vocês? Graças ao nosso grande Deus, né? Se não tiver vai ficar. Vamos acreditar que cada dia seja melhor que o outro. Hoje a nossa receita é uma delícia. Até quem não gosta dessa verdura vai amar de tão gostosa. Nós vamos fazer cebola recheada. Bora lá fazer? É muito simples e fácil. Nós vamos usar, eu estou usando nove cebolas, mas cada um usa de acordo com o que for consumir. Aí eu vou usar meio quilo de carne moída. Eu espero que dê, porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa receita e trazendo aqui para vocês. Se der zebra. E vou usar a mussarela para depois ela gratinar. Aí nós vamos cascar a cebola. Não podemos cortar isso aqui dela, para ela não desmanchar. Tem que deixar isso aqui. Aí ela vai ficar assim. Nós vamos tirar essa tampinha dela. Com a ajuda dessa faca, se você não tiver essa, pode ser outra. Nós vamos, ó, tirar a polpa dela. É muito fácil. Vamos colocando aqui, que depois dessa polpa a gente vai aproveitar, né? Vou mostrar para vocês como que é fácil tirar a polpa da cebola. E fica um prato delicioso, meus amores. Ó, com a ajuda da faquinha. Aí depois, com essa culé aqui, nós vamos aumentar o buraquinho. É muito fácil tirar. Ó. Ó aqui. Ó. Assim mesmo que a tica. Ó. Vou tirar dessa aqui também, vocês verem. Sem falar que cebola é um tempero maravilhoso, né, gente? É muito saboroso. O recheio, vocês podem fazer com o que vocês quiserem. De frango, de queijo. É a gosto. Tem muitas opções para fazer essa cebola. E aí, feito isso, com todas elas, tá vendo? Aqui eu tenho a carne, já está temperada com sal e pimenta. E um fio de azeite. Aí nós vamos rechear todas elas, ó. Assim. Bem recheadinhas. Aí eu vou fazer com todas elas, ó. Elas vão ficando assim, ó. Todas recheadinhas. Ó. Vou rechear mais uma. Não tem segredo, vocês. Simples, fácil, barato. Assim mesmo. Aí eu vou rechear todas elas, tá? Pessoal, enchi todas as cebolas e sobrou esse tantinho aqui de carne, ó. Então, quer dizer que não preciso de 500 gramas de carne. Pode ser menos. Depende do tamanho da cebola. É porque é a primeira vez que eu estou fazendo, como eu disse. Aí agora, nós vamos enrolar elas em papel alumínio. Uma por uma, ó. Vamos enrolar aqui. Assim, ó. Uma por uma. Vamos colocar na assadeira. Vamos levar ao forno 180 graus por 40 a 50 minutos. Pra elas ficarem bem assadinhas e deliciosas. Assim que elas estiverem saindo do forno, eu vou mostrar um outro passo pra vocês. Tá bom? E volto mostrando. Pessoal, aqui, ó, passou os 40, 50 minutos de forno, as cebolas ficaram assim, ó. Maravilhosas. Agora eu vou colocar aqui, ó, um queijinho nelas. E vou levar pro grill por 10 minutinhos. Pra dar aquele tchan nas cebolas, pra elas ficarem melhor ainda, tá? E mostro pra vocês o resultado dessa delícia. Pessoal, passados os 10 minutos de grill, olha nossas cebolas. Que delícia, gente. Agora eu vou finalizar o prato aqui e mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, aqui está a nossa cebola finalizada. Olha que lindas que ficam e deliciosas. Eu não vou provar porque tá quente demais e queima a boca. Eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui comigo. Se inscrevendo, sejam todos bem-vindos. Vocês são uma família linda, maravilhosa. O canal já está monetizado. Agradeço a Deus e a cada um de vocês. Obrigada por tudo. E até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!